A Ilha do Mel é um dos destinos turísticos mais visitados do Paraná. O José foi até lá e trouxe boas recordações que ele compartilha com a gente no quadro Deus Saudades. Olá pessoal, meu nome é José, eu tenho 28 anos, sou um aventureiro e treinheiro, moro na região de Curitiba e o lugar que deu saudade hoje é a Ilha do Mel. A Ilha do Mel você consegue chegar lá, ter acesso através de Paranaguá ou Pontal do Sul. O passeio de barco para chegar na ilha já é um espetáculo, pois você contempla toda uma paisagem marinha da região e chegando na ilha você consegue chegar em duas praias diferentes. A Praia de Brasília ou a de Encantadas. Encantadas tem toda uma magia pela Bruta de Encantadas, o Farão, restaurante, pousadas à beira-mar, pousadas também que ficam em meio à mata atlântica da região. E na Praia de Brasília você tem acesso a trilhas e praias desertas da região também. Você consegue ir subir ao Farão, contemplar toda a paisagem de Paranaguá, de outras ilhas e região e consegue talvez ir Brasília e chegar no Forte do Fortaleza. Mais ou menos uma hora de caminhada pela praia você consegue chegar em Fortaleza, onde tem os canhões e o Forte Antigo de Fortaleza, com uma história rica colonial brasileira. Então a ilha do meu você consegue contemplar desde a culinária típica da região com frutos do mar, consegue contemplar a história brasileira colonial e consegue contemplar a natureza em si da região. Desde a natureza marinha, de floresta, de praia. Então é um local ideal para um distância de dois, três dias, uma semana, você consegue aproveitar tudo o que a ilha tem para te disponibilizar. Então vamos para a ilha, vamos aproveitar essa riqueza, essa grande linda ilha que nós temos aqui no Mitoral Paranense. Valeu! Mande pra gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudades. Para participar é só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Nas nossas páginas do YouTube, Instagram e Facebook você também pode rever as matérias, os programas, dar sugestões e compartilhar os nossos conteúdos.